Oi gente, hoje eu trago pra vocês a receita do pão de leitininho que vai apenas 3 ingredientes. Vamos lá? Então gente, como eu falei, pra fazer esse pãozinho vai apenas 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é o leite em pó, você pode usar de qualquer marca. Nós vamos colocar 50 gramas de leite em pó. O segundo ingrediente é um ovo inteiro. E o terceiro e último ingrediente é fermento de bolo, pro nosso pãozinho crescer. Então gente, é apenas esses 3 ingredientes. Então é só mexer bem que vai ficar a massinha bem cremosa. Eu vou assar meu pãozinho nessa forminha de silicone. Eu vou fazer 3 pãozinhos pequenininhos. Mas você pode fazer um pãozinho maior e colocar numa forma inteira também, não tem problema. Uma forma menorzinha daí, né? Porque essa quantidade é um pãozinho pra uma pessoa. Uma forma menorzinha daí, né? Porque essa quantidade é um pãozinho que vai ser 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 um pãozinho. Uma forma menorzinha daí, né? Porque essa quantidade é um pãozinho que vai ser 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 um pãozinho. Então aqui eu levo direto pro forno. E esse pãozinho vai ficar 20 minutos, 180 graus. A dica que eu dou pra vocês é pra deixar e ligar o douradouro apenas nos últimos 5 minutos. Olha que lindinho o pão, gente. Ele cresce bastante, tá? O meu pãozinho, ele ficou bem escurinho por cima porque eu já tinha ligado o douradouro desde o início. Então por isso que eu dei a dica pra vocês. Deixe o pãozinho 20 minutos no forno, mas liga o douradouro apenas nos últimos 5 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse pãozinho ficou super leve, super proteico, né? Foi só ovo e leitininho. E você pode rechear ele do jeito que você quiser. Eu vou comer apenas com requeijão, mas você pode colocar presunto, queijo, pode colocar naquela maquininha. Fica bem uma textura de pãozinho mesmo, tá? Olha só que bonitinho. Então é isso. Você recheia o seu gosto. Espero que tenha gostado. Aperta o like pra ajudar meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.